E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast Os Sócios, o primeiro de 2022. Aproveitamos para desejar um ótimo ano novo para todos vocês, né, Bouldinha? É o que a gente espera, sejam bem-vindos. Olá! E aí, terminando essa escala de beleza que a gente vê, né? Hoje, nós conectamos com diversas pessoas e nós somos colocados a diversos padrões. Veja, quando você observa, por exemplo, a mudança do design nos automóveis, né? Às vezes tem algum design que te choca e te causa um estranhamento. Mas conforme você vai vendo, 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 você vai gostando. Então, tem muita coisa que, na verdade, eu acredito que a gente não viu o suficiente. E que isso é uma ferramenta, né? Esse negocinho aqui, ele é uma ferramenta tanto magnífica quanto temerosa, né? Porque toda ferramenta que te traz poder te traz uma fraqueza, né? Tenta viver sem isso, né? Então, cuidado quando a gente fala de elogia muito esse negócio, né? Mas a gente tá sendo exposto a situações que são situações que nós nunca vimos antes. Então, o próprio conceito de saúde, ele começa a mudar. Quando a gente olha o comportamento, que eu te lembrei, quando a gente percebe, vai, esse outro conceito de beleza e sedução, né? Uma das coisas que interfere é isso. Então, cada vez mais eu acredito na capacidade de humanização do ser humano na medida que ele já começa a olhar pra formas sem conseguir destacar disso o comportamento. Nisso, eu acho que a comunicação é sensacional. E se a gente começa a olhar nas formas sem destacar o comportamento, a gente começa a olhar pra saúde também sem destacar o comportamento que as pessoas têm. Não que as pessoas sejam saudáveis, ou não do ponto de vista psíquico. Comportamentos saudáveis, né? Hábitos saudáveis. Exatamente, coração. O comportamento, os hábitos saudáveis, eles compõem não só a saúde do indivíduo, mas a saúde coletiva. E, pessoal, olha na internet, olha o Twitter. Você acha que aquilo é saúde? Não. Tá tudo fodido. E é aquele negócio, né? Estar saudável e ser saudável, eu acho que também merecem aí uma separação, né? Pessoas que são saudáveis, pessoas que estão saudáveis. Eu conheço pessoas que estão passando por uma doença e estão vivendo de uma forma extremamente saudável, percebe? Então, eu acho que é isso, né? Por conta disso. Comportamento e... Então, é difícil, assim, saudável ou não saudável ser um diagnóstico. Eu fico o pé da vida quando isso acontece com a alimentação. Eu conto uma história a respeito da alimentação. Por exemplo, Malúcio, eu disse aqui pra você. Trouxe um bolo pra você. Esse bolo, ele tem farinha branca, leite condensado, brigadeiro, granulado. Ele tá aí? Ele é saudável. Por favor, entregue. Ele é saudável ou não saudável? Ou são em militar. Depende do quanto você vai comer, qual a frequência que você vai comer isso. Não, você vai comer o bolo agora. Eu quero que você olhe pra esse bolo e diga. Ah, eu falaria que ele não é saudável. Muito bem. Aí eu conto pra você a história de Maria. Uma menina que, aos 10 anos, teve uma depressão muito forte, foi tirada da escola, foi colocada em homeschooling. A única pessoa com quem ela conversava era a melhor amiga da escola. Ela fazia FaceTime com essa amiga pra tentar animá-la. A amiga fazia isso toda noite, junto com a mãe. Ela foi colocada em psiquiatra. Ela passou por nutricionista, porque ela não conseguia mais comer. De tanta depressão. E terapeuta. Depois de um ano, ela voltou pra escola. Era aniversário da melhor amiga dela. Ela ganhou o primeiro pedaço de bolo. Era o bolo de farinha branca, brigadeiro, granulado. Esse bolo foi o bolo mais saudável que ela comeu em um ano. Porque foi socializando com a melhor amiga em plena saúde. Então, não existe... Eu dei esse exemplo pra fazer justamente essa analogia. Pra mim, não existe, por exemplo, o alimento saudável fora de um contexto. Uma mulher bonita fora de um contexto. Assim como não existe saúde fora de um contexto. O que é saúde? Depende. Onde? Quem é essa pessoa? Quantos anos ela tem? O que é função pra essa pessoa? Então, claro, existem as questões que são de organizações. Saúde é o total pleno e completo bem-estar físico e mental. Ou ainda a ausência de doença. Mas, se a gente for olhar na prática o que seria isso, a gente precisa olhar um contexto e uma série de outras questões que nessas frases, nessas sentenças, não são tão observadas. Eu concordo completamente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que delimitar certas coisas. Porque o fato de não delimitar faz com que hoje tudo pode... Muito aberto. Mas analisá-las em um contexto... Analisá-las em um contexto não é excluir a delimitação. Não, concordo. Não é excluir a delimitação. Então, eu preciso analisar dentro de um contexto. Se ela comer esse bolo todos os dias, talvez isso faça mal pra Maria. Mas a gente também não pode fazer só uma coisa ou outra. Mas eu não posso falar, Maria, dessa vez, você não vai poder comer o bolo da amiguinha. Porque não é um alimento saudável. Então, é esse equilíbrio que eu acho que hoje falta e muito. E a gente tem visto faltar nas redes sociais. A gente tem visto faltar nas relações. A gente tem visto faltar em todo lugar. Então, pra mim, isso é um sintoma de não saúde, sabe? Esse extremismo, esse... Virou uma guerra. Eu sempre tive uma relação muito boa com a comida. E eu acho que eu passo isso na internet. Eu tento, de alguma forma, ajudar as pessoas a comerem melhor. Mas eu não gosto... E teve uma época, há um tempo atrás, que teve muitas ondas de dieta, né? Eu comecei, por exemplo, na internet com a onda da low carb. Eu me apaixonei por low carb. E aí, eu fazia low carb. E aí, eu ensinei todo mundo a fazer low carb. E isso foi, tipo, um blue mind, sabe? E foi realmente muito legal. Mas depois, eu descobri, cara, isso é quase uma seita. Quando você se apaixona pelo negócio. E você só fala disso. E só aquilo é certo. E você não consegue definir se... As pessoas são diferentes pra cada pessoa, né? Por exemplo, um... Imagina um musa indo low carb. É morte super. Exatamente. Um atleta não precisa fazer low carb, né? Uma mulher que é muito magra, não precisa fazer low carb. Enfim, várias coisas, dependendo de saúde. Você tem que falar que tinha o pessoal da low carb também. E tinha o pessoal que entendia, desvirtuava tudo. E esse é o grande problema, né? Quando você é profissional da saúde, você é responsável pelo que fala e pelo que as pessoas entendem. Exatamente. E não só pelo que você fala. E aí, depois da low carb, teve antes, né? Acho que com também muito aquela estética de atleta, de zero gordura. Que veio antes disso, o pessoal comia nada de gordura. Então, era o low fat total. E teve várias fases. E aí, depois dessa fase, teve aquela da... Que pode comer tudo. Esqueci o nome agora, gente. Não conheço essa. A Flex, né? É, a Flex. Onde você podia comer um monte de coisa. Era só calcular. Macros. É, os macros. E eu, meu Deus do céu. Esse povo tá perdendo a saúde. Tá perdendo a noção. Tá perdendo tudo, né? É que não era sobre saúde, né? Não era sobre saúde. Era sobre controle de peso. Dieta flexível. Dieta flexível. Mas nada disso era sobre saúde, né? Era muita coisa assim, controle de peso. Como a gente vai controlar o peso agora? Agora tem essa aqui, dieta. Agora, olha o barulhinho. E aí, foda-se a saúde, né? Era basicamente isso. Come o que você quiser. Então, por isso que eu acho tão legal também delimitar o que é saudável, né? Em termos. E o que não é tão legal. Por quê? Pra quando você tiver as opções, você saber escolher. E não ficar, tudo pode. Ah, tanto faz. Porque não tanto faz, no final do mês. Embora eu trabalhe com transtorno, né? Eu falo, são coisas completamente diferentes. A gente não pode, né? Eu não posso chegar pra uma pessoa que tá com transtorno alimentar e falar, isso você não pode, tá? Não é tão saudável. Eu jogo ela numa ortorexia. É outra abordagem, né? Então, que fique muito claro aqui. Porque eu tenho um público que me acompanha muito falando sobre esse assunto. Mas, como nutricionista, eu não posso dizer que o consumo de açúcar é benéfico em algum nível, né? O açúcar de mesa não existe benefício no seu consumo. Ponto. Isso eu posso afirmar. E eu tenho certeza que você vê muitos casos, porque você trata isso, né? Exato. Mas, não é uma maioria. E eu acho que o Muzi deve ver o outro lado também. Porque os atletas, tem muita gente que quer ser atleta ou que tá tentando fazer dieta pra ganhar massa, pra emagrecer e tal. E aí, a pessoa quer comer tudo, né? Ela é uma criança mimada, como eu costumo dizer. Tem muito, assim. E aí, eu fico pensando que, às vezes, e teve essa onda também, que parecia que todo mundo era transtornado. Todo mundo tinha um transtorno. E eu tenho certeza que é uma minoria, que não é todo mundo. O que você acha disso?